Fala rapaziada, Maquel Ilha na área, Marcelo André 4.0 Turbo a todo vapor, antes de mais nada, se inscreve no nosso canal, ative o sininho, deixa aquele comentário bacana aí pra gente ver se a gente tá no rumo certo de nosso canal, porque só vídeo top todos os dias, 7 horas da noite, e agora é o seguinte, eu vou instalar aqui a mão amiga em cima ali do armário, né, onde eu vou botar todos os articulados lá, encaixa a mão amiga na outra, faço aquela medição de cima até embaixo, deu 10 centímetros, tô dando aquele descontinho de 18 minutos, que vai ser o rodapé lá em cima depois que vai ter, né, então já sei mais ou menos como é que eu vou fazer ali, então bora, para afundar o sininho, pega todos os equipamentos, já deixa na mão ali pra não ir embora, se atrapalhar eu puxo, sempre é bom, mas não, foi no alcance, meu amigo, ai dão é meu amigo Vamos lá. 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 Vamos lá.